Bom dia, TVRC. Estou muito agradecida de conhecer todos vocês. Fico muito feliz de estar aqui para poder falar com vocês sobre o nosso fim de ano, o nosso Natal, e que o ano que vem a gente esteja mais, muito mais unidos, porque a gente precisa de união para ajudar o nosso presidente. Obrigada, TVRC. Conheci e conheço a política através de vocês. Um beijo bem grande para todos vocês, meus amigos e irmãos, para juntos vencermos a luta da desigualdade. Bom Natal! Obrigada, TVRC.